Senhoras e senhores deputados e deputadas, havendo o número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários e eleição do presidente e do vice-presidente, conforme a edital publicado em 16 de 2 de 2023. A presidência informa que são candidatos os deputados Cláudio Caiado para presidente e Renato Miranda para vice-presidente. Gostaria de saber sobre a lista de presença, se já foi passada. Cadê a secretária da comissão, por favor? O secretário? Senhor secretário. Gostaria agora de tomar os votos de vossas excelências. Como vota o deputado Cláudio Caiado? Deputado, boa tarde. Não poderia não votar em mim, né, deputado? Voto Cláudio Caiado para a presidência. Obrigado. Favorável. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Voto favorável à chapa, com muito louvor, senhor presidente. Como vota o deputado Renato Miranda? Estamos aguardando, não veio. Está passando mal, presidente. Está. Como vota o deputado Samuel Malafaia? Voto favorável à chapa e ao presidente. E que Deus possa abençoar os caminhos todos que nós vamos tomar juntos nessa comissão. Como vota o deputado Yuri? Também não está presente. Tomados os votos, foram eleitos por unanimidade, respectivamente, maioria absoluta, o deputado Cláudio Caiado e Renato Miranda para presidente e vice-presidente, respectivamente. Dou por empossado no cargo de presidente dessa comissão, o deputado Cláudio Caiado, desejando sucesso na condução dos trabalhos. Antes de passar a presença ao presidente desta comissão, registro minha satisfação de fazer parte dessa comissão. O estado do Rio de Janeiro encontra-se em uma situação difícil na área habitacional e muito crítica também. O desemprego também agrava, em alto grau, o número de pessoas que vivem nas ruas. Além disso, ano após ano, sem que encontremos solução, a população sofre com as fortes chuvas, catástrofes que abalam os diversos municípios, causando destruição e morte. Precisamos focar em medidas de interesse social que possam atenuar esses sofrimentos, realizando um trabalho integrado ao poder executivo, a fim de garantir melhores condições de vida aos cidadãos fulminenses. Contem com a minha experiência, com o meu trabalho e com a minha dedicação. Muito obrigado. Passo a presidência ao deputado Cláudio Caiado. Boa tarde a todos. Vou rapidamente dar celeridade aqui para a gente que possa estar lá no plenário agora às 15 horas. Queria individualizar aqui meus cumprimentos. O deputado Jorge Felipe Neto está se tornando um amigo meu aqui nesta casa, do qual na outra comissão eu já falei que me orgulha muito a sua jovem senioridade. Jovem deputado com muita experiência e já um trabalho para o nosso município e nosso estado. Saudar ao deputado Malafaia, um experiente deputado, que o meu irmão já sempre o elogiou muito, e para mim é uma honra fazer parte dessa comissão. Vou rapidamente aqui falar que a Secretaria de Habitação, do qual eu fui secretário de Habitação, foi um divisor de águas na minha vida. Eu, deputado, sempre pautei a minha vida no setor privado e fui convidado pelo prefeito Eduardo Paes, com o qual aqui eu agradeço a oportunidade do convite, de ter sido secretário de Habitação do seu governo. E isso fez uma divisão realmente na minha vida. Eu entrei na vida pública e tive a oportunidade ali de acompanhar o que a habitação representa na vida das pessoas. Voltamos com o programa Morar Carioca, que é o maior programa de urbanização integrada do Brasil. Implementamos o programa de regularização fundiária. Entregamos, só no ano passado, mais de 5 mil títulos de regularização fundiária no município do Rio de Janeiro. Então, realmente, para mim, é uma responsabilidade e uma motivação enorme presidir essa comissão e batalhar pelas pessoas que mais precisam. A gente viu que o governo federal, que eu já tive a oportunidade também de parabenizar em plenário, voltou com o programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na faixa 1, que é a faixa dos que mais precisam. E nós aqui, na Comissão de Habitação, iremos trabalhar com muito afinco para diminuir esse déficit habitacional que hoje tem no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou ser breve aqui, para a gente continuar. Eu quero aqui franquear a palavra ao deputado Jorge Felipe Neto. Pois não, senhor presidente. Primeiro, dizer do meu orgulho e alegria em estar votando em vossa excelência para presidir essa importante comissão. O senhor que foi secretário de Habitação do município do Rio de Janeiro, de fato, fez um grande trabalho, talvez, apenas vossa excelência e eu saibamos a importância que tem, sobretudo, a política de regularização fundiária, que eu quero sempre estimular, para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem, deputado Malafaia, meu amigo querido, mais de um milhão de unidades habitacionais no Estado do Rio de Janeiro sem nenhum tipo de documentação. Isso representa para as pessoas não só a insegurança jurídica, a insegurança de não deixar um legado adequado à lei de sucessões para a sua família, mas, sobretudo, o potencial econômico que se perde no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que uma casa com RGI, por exemplo, ou com o próprio termo administrativo de pós-moradia, ela tem uma valorização, ela tem uma agidez jurídica. Você imagina quantos financiamentos desses imóveis poderiam acontecer no Estado do Rio de Janeiro e não acontecem? Quantos, justamente pela informalidade, quantas vezes um imóvel poderia ser garantia bancária para se pegar um empréstimo e para, justamente, alavancar a vida de uma família, abrir um pequeno negócio, enfim, trocar de carro, reformar a casa, melhorar as condições de vida da população fluminense. Então, essa comissão tem uma importância tremenda para o Estado do Rio de Janeiro e também, particularmente, tenho certeza, deputado Cláudio Caiado, que posso falar em nome de vossa excelência nisso, mas também no nosso coração. A deputada Zaidan, que foi a nossa presidente anterior, teve um êxito muito grande nessa comissão, foi uma superpresidente, sempre tratamos com muito zelo dela, fui duas vezes membro dela durante quatro anos, agora reiniciando mais um bienio, sendo membro dessa comissão. Quero me colocar à disposição como soldado de vossa excelência, deputado Cláudio Caiado, na condução dos trabalhos, e fazer uma saudação também ao deputado Yuri, que chegou agora e também tenho certeza que, pela sua regionalidade, pela sua representação regional ali de Petrópolis, tenho interesse muito grande nesse tema da habitação, uma vez que o problema de habitação, de contenção de encostas na região serrana é uma preocupação de todos nós. Ontem, inclusive, foi um ano daquela maior tragédia de Petrópolis, eu estive presente lá e angariando ações e colocando, não me colocando como deputado, mas a força de trabalho da nossa equipe, nossa humilde mão de obra em defesa do município de Petrópolis, eu tenho certeza que agora com essa comissão de habitação formada a gente pode também muito avançar nesse tema da região serrana, que também é um tema da região do Rio de Janeiro. Você pega ali o Maciço da Tijuca, ele é absolutamente instável, você pega ali o Joá, enfim, tantos outros locais da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que precisam da garantia dessa comissão de um trabalho adequado às condições de habitabilidade e documentação. Muito obrigado, senhor presidente Cláudio Caiado, meu amigo, meu irmão. Mando também um forte abraço ao nosso presidente da Câmara, Carlo Caiado, amigo de longa data. Presidente, eu queria só cumprimentar a chegada do ilustre deputado Iuri, para depois franquear a palavra ao senhor. Como ele deve ter conhecimento, nós elegemos aqui uma chapa em que o deputado Caiado é o presidente. Gostaria de, como o senhor chegou um pouquinho depois, por causa de tantos problemas que nós estamos tendo, a cidade está parada, o elevador está arrebentado, não funciona no horário, que deixar o senhor também declarar o seu voto, se o senhor vota favorável ou não a essa chapa, para ficar registrado nos anais que tomou, em que nós demos posse ao presidente. Perfeito, deputado Samuel Malafaia. Obrigado, senhor presidente. Presidente Cláudio Caiado, Jorge Felipe Neto, companheiro aqui de Assembleia, com quem eu tenho dialogado bastante. Bom, estou de acordo com a formação da comissão, quero registrar o meu voto, e queria aproveitar para pontuar algumas questões. Quando a gente fala de habitação no estado do Rio de Janeiro, estamos falando de 500 mil famílias que estão em déficit habitacional. E o problema do déficit habitacional, ele passa, sim, por famílias que moram no risco, como é o caso da minha região serrana, passa, sim, por famílias que são removidas de maneira covarde pelo estado, é um problema clássico aqui da cidade do Rio, principalmente na Zona Oeste, mas também passa por famílias que estão estranguladas com aluguel na sua renda familiar. Esse é um dos critérios para se considerar uma família em déficit habitacional. O quanto do salário dela, da renda dela, é comprometida pelo aluguel. E nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro é também um sítio de especulação imobiliária. A minha região serrana e algumas cidades do interior, no Médio Paraíba, por exemplo, são consideradas o novo bairro do Rio de Janeiro, porque a capacidade especulativa imobiliária ultrapassou as barreiras da capital do Rio, não tem mais aonde fazer isso, tirando alguma coisa na própria Zona Oeste, que a gente tem até o problema da milícia lá, e chega no interior, aonde a gente percebe um quadro de que é possível construir condomínio para rico, mas não é possível construir condomínio para pobre, para quem perdeu tudo nas tragédias, para quem está estrangulado por esses aluguéis. Então, penso, presidente, que nessa comissão a gente tem uma possibilidade ímpar de fazer funcionar o sistema estadual de habitação de interesse social, que foi aprovado por essa casa, inclusive. E que lá em Petrópolis eu consegui aprovar uma lei municipal que também consolida esse sistema. E com o sistema funcionando, com os planos funcionando, com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social levando recurso aos municípios, a gente poder introduzir indenização para essas famílias, compra assistida para essas famílias, que são experiências muito tímidas na história do Estado do Rio de Janeiro. A gente, em algum momento ali, teve programa que garantiu indenização, mas não passamos de 250 famílias em algumas cidades. Em algum momento ali a gente consegue se alinhar com a Caixa Econômica Federal ou com outros institutos e instituições, mas não consegue consolidar uma ideia de compra assistida. E aí aproveitando também a oportunidade do anúncio do presidente Lula com o retorno do Minha Casa Minha Vida, que foi feito na terça-feira. Então eu vejo que a gente tem uma possibilidade, que essa comissão possa incentivar principalmente a modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, que é uma possibilidade de criar cooperativas com os moradores, com as famílias, trazer ali mão de obra da própria comunidade para poder fazer essas unidades habitacionais e não reproduzir o Minha Casa Minha Vida, que só serve para a indústria construtora, para a indústria da construção civil. Então eu estou feliz com a formação dessa comissão, estou confiante como a casa, na figura do nosso presidente, vai tratar esses assuntos. Estou aqui totalmente à disposição para fazer essa interseção com os territórios do interior. Muito obrigado, parabéns aí, meu companheiro Caiado. Obrigado, deputado. O senhor com a palavra, deputado. Eu já manifestei meu pensamento, minha opinião, estou à disposição no início, quando presidi o início dessa reunião. Então, só corroborando aqui, deputado Ildo, o senhor chegou um pouquinho atrás, eu já tinha feito uma introdução da minha experiência na Secretaria de Habitação. O senhor pode se informar, eu procurei ser apartidário na questão da habitação. Eu atendi lá os vereadores de todos os partidos, pensando sempre no melhor para a população. A gente conseguiu voltar com o programa Morar Carioca, a gente conseguiu implementar a regularização fundiária, a gente conseguiu colocar em dia os alugueis sociais que estavam atrasados. Recebi a vereadora Tainá, o vereador Tarsílio, o vereador Siri, da base ou não. Eu, aqui, como presidente dessa comissão, quero deixar isso claro também. Eu estou aqui, independente da direita, esquerda, do centro, e sim pensando num problema crônico que o nosso Estado tem, que o senhor mencionou, o déficit de 500 mil habitações. Então, antes de encerrar, eu queria agradecer ao presidente Bacelar, pela confiança, agradecer aos amigos deputados que confiaram em mim, e agradecer ao nosso líder do partido, o deputado Luiz Paulo, e comunicar aqui, as reuniões ordinárias acontecerão sempre às quartas-feiras, às 14 horas, se todos estiverem de acordo, a gente vai manter. Iria facultar a palavra ao nosso vice-presidente eleito, que não pôde estar presente. Nada mais a tratar, ninguém tem nada, daria por encerrada a sessão. Ok? Obrigado a todos. Não se é tirar foto, presidente. Sim, queríamos tirar uma foto. Obrigado a todos.